Olá! Vamos falar hoje sobre a quinta lei da qualidade de vida? Vamos lá! É sobre gerenciar pensamentos. Gerenciar pensamentos é muito importante para a nossa saúde emocional. E não é tão fácil assim, porque nós sofremos três fenômenos inconscientes, todos nós. O primeiro é o fenômeno do gatilho da memória. Quando nós passamos por uma situação que nos remete a um passado semelhante, alguma coisa que nos lembra aquele passado, os sentimentos, os pensamentos voltam. Então, isso nos faz sofrer. Outra coisa, o alto fluxo de pensamentos. Nós pensamos o dia todo. Pensamos, pensamos, é normal, a gente não consegue parar de pensar. Mesmo quando a gente quer relaxar, é diminuída. Os nossos pensamentos são diminuídos. Quando você fala, não, agora eu vou parar de pensar um pouco, vou relaxar. Diminui, mas não para de pensar. E o terceiro é a janela da memória. A janela da memória é o seguinte, tudo que a gente pensa, tudo que a gente viveu, as imagens e toda a nossa vivência fica lá guardada. numa janela que é uma âncora, que é a nossa caixa preta. Lá ficam registrados tudo, tudo, tudo que nós vivemos, os momentos que nós vivemos. E tudo isso é meio sofrido para nós, é sofrido, né? Se a gente só teve coisa boa, que é difícil, não é tão, né? Já é mais ameno, uma pessoa que só viveu, né? Mas quem nunca teve um problema emocional, enfim, alguma coisa que nos aborreceu? Quem nunca teve? Todos nós, né? Todos nós temos, sim. Então, acontece o seguinte, aí a gente começa a ter pensamentos inquietantes, né? Todos nós temos algum pensamento que nos perturba, pensamento inquietante. E temos também pensamentos acelerados, ainda mais hoje em dia, né? Com tanto consumismo, com tanta competição, com tanta obrigação, enfim, com tantos estímulos externos, nós temos pensamentos acelerados. Isso vai acontecer o quê? Além de nos dar um grande desgaste, né? Nos causa ansiedade, nos causa muito cansaço, um cansaço tão grande que, físico mesmo, que chega a ser maior do que o cansaço de dez trabalhadores braçais. É cansativo, né? Ficar pensando e sofrendo e lutando com os pensamentos é cansativo. Olha, e aí a gente começa a pensar, né? Remoer o passado adianta? Não, não resolve nada. E sofrer antecipadamente pelo futuro resolve alguma coisa também? Não. Só nos desgasta, nos dá esse cansaço, não resolve nada. Então, doutor Augusto Cury, como psiquiatra maravilhoso, o que ele sugere? Uma técnica. Técnica é DCD. O D, todos nós devemos duvidar dos pensamentos perturbadores. Quando vê um pensamento que te perturba, duvide dele. Duvide, fala, não, 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 vai embora, não tô acreditando nisso aí, não. Eu não acredito. Segundo, critica, fala, mas por que que tá pensando isso? Não tem o porquê. Não aceita pensamento que te perturba. E o terceiro é determinar, determinar o contrário. Então, um pensamento perturbador, determina, determina mesmo em voz audível. Se é uma coisa que um pensamento, eu não sou bom nisso, a minha autoestima lá não é boa, ah, aquele lá é melhor que eu, ou eu não vou conseguir, não, eu vou conseguir, eu sou bom, eu consigo, eu sou maravilhoso, e começa a mudar o pensamento. E é um exercício diário, diário, muitas vezes ao dia. E isso demora anos pra gente mudar, mas nós conseguimos, conseguimos mudar sim. E como é que será que era Jesus o nosso mestre, né, dos mestres? Será que ele era assim, desse jeito? Tinha pensamentos acelerados, será que ele se preocupava? Não, não, não. Pelo contrário, né, ele nos convidava a beber da fonte da sua mansidão. Ele era manso. E nos convidava a beber dessa fonte de água viva que ele dizia, era uma fonte de paz e de mansidão. E outra coisa muito importante que ele dizia, basta, disse, né, e ficou gravado pra sempre, a cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu mal, por que sofrer por antecipação? Então, vamos tentar, eu tô treinando, tá dando certo, viu gente? Eu tô muito feliz, ando muito feliz, muito tranquila, muito alegre, aprendendo a contemplar o belo, crendo que eu modifico, eu tenho a capacidade de modificar a minha vida, usando da minha criatividade, olhando as coisas boas que a vida tem, né? Sem ficar remoendo o passado e também não me preocupando com o futuro, porque de nada resolve. Vivendo hoje ou aqui e agora, vamos então duvidar de tudo aquilo que nos perturba, vamos criticar também tudo aquilo que nos perturba, e vamos determinar que nós podemos mudar o nosso pensar e o nosso sentir, porque Deus nos dá esse poder, nós temos esse poder. Até a próxima semana, com a próxima lei da qualidade de vida, que será a sexta. Beijos no coração de vocês. Tchau, 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 tchau.